Bom pessoal, vou dar toda a orientação como você programar esse canhão laser 36 LED, tudo por esse painelzinho aqui, sem precisar mesmo de MX, sem precisar de nada, tá? Então quero que vocês fiquem de olho nesse painelzinho aqui e vejam como você configurar ele corretamente, sem precisar de nada, tá? Então você vai chegar aí na sua casa, vai comprar esse produto e vai conseguir usar corretamente, de forma correta, tá? Primeiro pessoal, vou colocar aquele aqui nessa função número 1, só pra gente, só pra mim, é falar pra vocês. Olha a frequência de LED, agora eu vou falar pra vocês as especificações técnicas desse produto pra depois continuar falando dele. Primeiro pessoal, 110-220, vem com duas vintuinhas, vem com duas alças, 110-220, com duas entradas XLR, com as mesmas DMX, a potência dos LED dele pessoal, vai de 30 watts a 80 watts, conforme a velocidade e frequências de LED que você vai utilizar. Os LED também pessoal, 36 LED, RGB, o RGB é a mistura de três cores, o azul, o vermelho e o verde, só que você vê depois disso, dessa frequência toda que você tá vendo aí, tá? Diferenciada mesmo, então você vai usar ele da forma que você achar melhor. Então agora vamos pras configurações, tá? Tudo por esse painelzinho, de olho nesse painel, pra você conseguir trabalhar com esse produto aí no seu evento, na sua festa, no seu aniversário. Vamos lá? Bom, CCC pessoal, primeiro passo que é CCC, como é que você vai utilizar essa entrada aqui, CCC? Ele vai do 01 ao 99, isso é velocidade e frequência de LEDs, ó. Ele é um RGB, mas com várias frequências, olha aí as frequências. Agora vamos ver como é que funciona essas frequências? Vamos lá. A primeira aqui, eu vou colocar aqui no CCC, eu vou colocar até o 99, ó. Pra você ver também a velocidade que ele vai dar, ó. Olha isso aí pessoal, então na sua balada vai ficar desse jeito aí, ó, beleza? Não quer que você venha aqui e diminui a velocidade conforme você queira ficar aí na sua balada. Agora vamos pra outra função, ó. Vou colocar aqui, olha aqui pessoal, isso aí é DE01. Vamos ver se tá aqui, ó, DE01. Essa função DE01 também, pessoal, é frequências de LED, ó. Todas diferenciadas, todas trocas diferenciadas conforme você queira. Ele também vai do 01 ao 99, ó. Vou colocar aqui também no 99 pra vocês verem, ó. Olha isso aí pessoal, é essa frequência aí, o 99. Vai dessa frequência aí que você queira. Então você vai usar esse canhão aqui conforme você queira e necessita aí na sua balada. Então você vai usar do 01 ao 99 conforme a velocidade que você queira, batida da música e tudo mais. Então vou zerar aqui pro 01 novamente, ó. Zerei pro 01, que é essa velocidade que vocês estão vendo aí. Agora vamos pra outra função, ó. Essa aqui é a função CP. CP01 também é a velocidade que vai até o 99, ó. Vou colocar aqui também, ó. Olha aí pessoal, como é que ia ficar aí na sua balada, ó. Conforme você queira. Então vou voltar pro 01 aqui novamente, ó. Agora vamos em outra aqui. Su 02. O Su 02, pessoal, na batida do som, ó. Frequência da batida do som. O som vai passando e você vê que ele vai dando essa frequência aí, beleza? Se eu apertar mais o segundo botão mais uma vez, ó. Vai pro Su 01. O Su 01, ó. Vou apertar aqui, ó. Su 01. Isso aqui é a parte estrovo, ó. Olha como é que vai ficar a sua balada aí. Então você pode usar essa função que nem estrovo, beleza? Tudo por esse painelzinho aqui, pessoal. Sem precisar de nada pra configurar ele. Vocês configuram tudo por aqui, beleza? Agora eu vou apertar o menu novamente, ó. Vai cair pra essa função aqui, que é... Essa função você não usa. Vou botar ela aqui, ó. Essa função aqui você também não usa. É tudo pra mesa DMX. Se eu apertar mais uma vez, ó. Vai pra essa aqui. R255. Se chegar assim zerada, pessoal, vocês colocam R255. Aí vem, ó. G255. B255. Aí aqui vem pra essa função aqui. FH01. O FH01 é a parte estrovo. Vou botar aqui também, ó. É a parte estrovo. Quando também você vai usar do 01 até o 99, ó. Vou botar no 99. Olha aí, pessoal, a frequência. Olha como é que chega a parar a câmera do celular de tão forte, tá? Agora, não quer, você diminui a frequência conforme você queira, beleza? Bom, pessoal. É isso aí. Eu voltei também pra essa configuração aqui. Primeiro lugar. É essa primeira configuração aqui. Onde você pode usar uma cor única. Então, o CL vai do 01 até o 8. Então, vamos voltar aqui pra o 1. Vamos voltar aqui pra o 1. Então, eu vou voltar aqui também pra o 1. O 1 é a função vermelha, tá? Você pode usar isso aí no seu evento. Também conforme você queira. Se não quer, você vai clicar mais uma vez, ó. Vai pra verde, ó. Pra função 2. Vai clicar novamente. Vai pra função 3, ó. Que é azul. Vai clicar mais uma vez. Vai pra função 4. Que é também mistura de cores. As 5 também é mistura de cores. As 6 mistura de cores. As 7 mistura de cores. E a 8 também, pessoal. Mistura de cores potente. Conforme vocês estão vendo aí, beleza? Bom, pessoal. Isso é tudo dicas, tá? Espero que vocês tenham pegado essas dicas aí. Quem gostou, deixa seu joinha. Se inscreve aí no canal. Estamos sempre postando novidade do mundo eletrônico. Não se esquece de se inscrever aí no canal. Pra estar por dentro das novidades do mundo do eletrônico. Beleza? Bom, pessoal. É isso aí. Valeu. Até o próximo vídeo. Não deixa de deixar o seu joinha. Valeu.